Música Dentro das três forças armadas que defende o país, o Exército Brasileiro está comemorando nesta quarta-feira o seu dia. Em Parnaíba, no tiro de guerra 10-0-12, foi realizada uma solenidade em honra ao Exército, o Exército Brasileiro, integrante da defesa nacional, constituída por pessoas que treinam e lutam em defesa dos espaços e direitos do país. O Exército tem uma grande importância na sociedade brasileira devido à segurança nacional, à garantia da lei e da ordem, os poderes constitucionais e hoje em dia principalmente na formação do nosso cidadão reservista, que entra no Exército com uma grande perspectiva, muitos voluntários, aqueles que não são voluntários ao longo do ano de instrução, eles mudam a sua concepção a respeito do Exército e eles saem daqui com uma visão muito melhor do que quando eles entraram. Os atiradores, que são os tiros de guerra, são organizações militares especiais, tendo em vista que nós formamos reservistas de segunda categoria, voltados principalmente para o apoio às comunidades. Homenagear o Exército Brasileiro no dia de seu aniversário é uma honra para os integrantes, pois reverenciam a força e a presença do Exército Nacional que protege o território e a nação do Brasil. A gente consegue compreender o Exército atualmente como uma das instituições de maior credibilidade no nosso país, visto a situação política nacional. E para mim, e com certeza para todos os meus 99 companheiros, é uma honra e um imenso prazer estar aqui colaborando com a sociedade e cumprir o nosso dever cívico e que tem respaldo constitucional. Muita honra estar servindo o tiro de guerra, o Exército Brasileiro, e hoje estar fazendo parte desse e comemorando esse dia. Passados 369 anos do nascimento do Exército Brasileiro, Os membros da corporação perfilam novamente para homenagear atos heróicos de brasileiros que em 1648, nos Montes Guararapes, reagiram à ocupação estrangeira, que desde então vem consolidando a independência, pacificando, defendendo o território, fortalecendo a república e lutando pelos ideais de liberdade e amor à pátria. Legenda Adriana Zanotto